Eu cheguei aqui, a data, eu não sei mais, só o ano, é em 1940, com 10 anos. O meu tratamento que eu comecei foi em 1987. Eu tenho 20 anos e eu moro aqui na colônia há 20 anos. Eu tinha antes, veio meu pai pra cá e um irmão mais velho. Aí eu me casei, já depois de casada, eles morreram. Aí ficou sozinha a senhora? Aí depois meu marido morreu, aí fiquei sozinha. Mas encontrei uma família que me adotou. E aqui estou, graças a Deus. Fiquei de uma forma boa ainda, porque já estou com 88 anos. Ainda posso andar, já abraçadinha com as minhas companheiras. Porque essa nova doença que apareceu tem um problema que dá um tremor e eu caio. Eu estou aqui com o braço quebrado. E como era aqui antigamente a colônia? Como é que era o clima aqui, essas coisas? Minha filha, era muito ruim, porque não entrava, saia de ir. Tinha um parlatório, quando a visita da gente vinha, a gente ia lá pro parlatório, ele lá tinha um gradeado. Ainda um paredão no meio, assim. Minha mãe quando veio, graças a Deus, ela foi bem recebida, nós fomos até pra igreja, viu? Mas antigamente era assim, uma separação total. A gente ficava do lado de cá e a visita do lado de lá não tinha direito de dar nem a mão. Dava, mas era escondido. E a senhora veio pra cá por quê? Porque eu estava doente, como é que eu digo o nome? Rancenia. É, racenia assim. A senhora gosta de morar aqui? Minha filha, a gente tem que gostar. Porque eu deixei a minha mãe, né, meus irmãozinhos, e vim pra um lugar estranho. Tem que gostar, tem que não querer. Quando eu cheguei aqui, aqui mesmo, era muito difícil a vida da gente. Como é que era a colônia, quando o senhor chegou? Rapaz, era muito difícil assim. Você não tinha... Eu não cheguei mais naquela época que tinha diversão, como eles falam, antes aí que tinha, né? A gente tinha aquela vida primida. Quando era seis horas, você tinha que entrar pra se deitar. Aí você, já a cabeça, você com aquele pensamento dos filhos, disso, feito longe, né? As dificuldades também, né? Porque até aí eu ainda não tinha conseguido nenhum aposento, né? E fiquei, fiquei. Veio melhorar um pouco depois que conseguimos uma professora pra ensinar a nós. Então era ela veio, aí ela deu aqui uma aula a nós, assim, mais ou menos uns cinco anos. Ela dava de sete às onze, né? Aí passou a gente ter aquilo de vestimento, aquela participação. Aí foi quando a gente teve também de conhecer, teve conhecimento. Aí tinha as visitas, entendeu? As visitas eram mais... Hoje não acabou-se, mas naquela época vinha muito. A colônia de Antônio Diogo, né? Que atualmente recebe, popularmente conhecida como colônia de Antônio Diogo, mas atualmente recebe o nome de Centro de Convivência de Antônio Diogo. Foi criada em 1928, né? Com o nome de Leprosaria da Canafístula, né? E foi criada num contexto de mobilização das elites cearenses, né? Em função do chamado problema da Lepra, né? Então a gente tem, você consegue perceber numa espécie de documentação dos jornais da época, né? Desde a década de 20, uma espécie de reclame da população em relação ao aparecimento de um número muito grande de indivíduos com rancenias nas ruas, etc. Se providências eficazes não forem tomadas com urgência breve, esta capital será invadida pelos leprosos, que pelas ruas mais centrais estenderão a mão repugnante à caridade pública. Fortaleza, que já se acha invadida por legiões difamintos, terá no rosário de suas misérias mais uma praga. Então a partir desse período, em 1928, você tem essa consolidação do leprosário aqui, né? Mas a partir da década de 30, você tem o nascimento de leprosários no Brasil inteiro. A gente sabe que os chamados leprosários, né? Hoje em dia a gente não utiliza esse termo mais. nascem no Brasil, né? Você tem os primeiros registros no século XVIII ainda, né? Então, o que aparece aqui em 1928 é um pouco a consolidação de uma política de Estado em relação ao pânico da população com o problema da rancenia. Aqui é um lugar muito bom pra se morar, assim. Eu costumo pensar assim, o lar da gente é onde a gente tá. A gente tem que fazer ser o lar da gente. Então, eu acho tão... Como é a palavra? Tão respeitoso que essas pessoas que moravam aqui antes fizeram, porque aqui era um lugar de exclusão. Você vinha pra se internar e, na verdade, vinha pra ser jogado aqui e ninguém mais queria saber de você. Então, os antigos doentes, eles fizeram daqui uma família. Eles gostavam de morar aqui porque era o jeito. Então, eles vinham pra cá e faziam daqui a casa deles. Então, aqui é um lugar maravilhoso. Se eu tivesse, assim, um lugar onde morar, dissessem pra mim que eu poderia nascer de novo e morar em outro canto, eu não queria, porque aqui é muito bom. Tem o ressentimento, né, de dizer onde você mora. No olhar da minha mãe, eu fico até meio, assim, triste, porque quando perguntam a ela onde ela mora, ela fica até com receio de dizer, porque você teve uma doença e você, tipo, eija alguma coisa, como eu já ouvi muito falar, sempre vai ser lembrado por aquilo. Então, sempre vão pensar como a colônia, como o antigo leprosário, que vinha pra cá só leproso, não sei o quê. Até sofrem muito preconceito das pessoas quando dizem que moram aqui. Eu não, eu tenho orgulho de dizer que eu moro aqui dentro, porque eu conheço a história. Então, assim, quando eu vejo alguém, eu sempre tento dizer pra eles a história, pra eles conhecerem. As pessoas que moram aqui ainda foram pacientes daqui, por que essas pessoas, depois da cura, não saíram da colônia, resolveram continuar aqui? Porque a maioria perdeu o vínculo com a sociedade e com a família, né? Os pacientes daqui, eles têm capacidade de morar em qualquer lugar, porque eles estão curados, eles ficaram com as sequelas, mas eles não se adaptaram mais na sociedade por conta das sequelas. E tem a questão também do preconceito, né? Infelizmente, ainda existe muito. Existe até entre os próprios pacientes, o preconceito. Aqui também tinha uma creche, né, ali na frente? Tinha, onde eram levados os filhos das pacientes na hora do parto. Quando eles acabavam de nascer, eram tirados da mãe, e levavam pra creche, onde tinha uma pessoa que cuidava 10, 15 dias, dependendo da necessidade, e levavam pro educandário em Maranguape, né? Foi o início e o ímã. Eu! Eu! E essas pessoas têm uma vida ali dentro, têm outras atividades. Quantas pessoas que moram aqui que foram pacientes ainda têm aqui? Temos 46. Que foram pacientes aqui? Ainda temos, sim. E assim, eu passei 10 anos lá na enfermaria. Aí quando foi extinta, eles se colocaram para cá. Aí eu vim. Aí eu estou aqui, eu já estou com 19 anos, só aqui nesse quarto. E graças a Deus, o que eu tenho para contar? Daquele tempo para cá, existe uma diferença daquele tempo para cá, que a gente sabe que isso aí existe, né? Hoje as coisas são mais fáceis, tem mais facilidade, né? De transporte. Hoje não, eu já vou para casa, eu falo com a dona Rosa, ela dá só a permissão, eu vou, passo 5 dias, passo 4, 10. Dependendo. A família do senhor é toda de Pagatuba? É toda de Pagatuba, né? É toda de Pagatuba. Aí sempre que o senhor pode, o senhor viaja? É, sempre que eu vou, é assim, eu sempre que dois em dois meses, no máximo quando passa dois meses aí, a gente cria aquele crime de saudade, porque aí eu tenho um bocado de neto e birneto, aí são teimosos, mas a gente quer bem, né? A gente quer bem, né? Porque são teimosos, né? Os netos e birnetos, mas é aquela história. Então é assim, eu sempre vou, faço isso, dependendo da saúde. Então, a experiência da maioria dos ex-internos que estão na colônia, que vivem lá hoje, né? E vivem por uma série de motivos, né? Primeiro deles, institucionalização. Eles viveram a vida inteira ali na instituição, então logo aquele ambiente se torna um ambiente, de certa forma, confortável para eles, né? É, modificação das relações parentais, né? Você ficou muito tempo fora, fica difícil de voltar, né? E um terceiro ponto são os casamentos, né? Criação de relações parentesco ali dentro, e experiências, assim, de pobreza, de ausência, de você ter uma ruptura completa da sua vida, porque você foi internado ali, né? Uma coisa que é interessante, assim, também pensar em termos, assim, das chamadas colônias, né? É que com o fim da política de internação compulsória, muitas pessoas permanecem ali, né? Então, hoje em dia, essas colônias, várias delas pelo Brasil, não só a colônia de Antônio Diogo, não estão fechadas, né? Ali há uma vida ali dentro, né? As pessoas moram ali, não só ex-pacientes ou ex-asilados, mas também parentes, né? Assim, familiares, né? Que estão ali, né? Ou foram para lá depois que as portas... Ou nasceram ali ou foram para lá depois que as portas se abriram, né? Para a comunidade. Para a comunidade. Vamos lá. Música Aqui na colônia, ele gostou, ele era muito querido da administração, cantava muito bem, tinha uma voz linda, mas coitadinho, não tinha remédio ainda quando eu cheguei, a chamugra não tinha, como é o nome do novo remédio? Depois eu digo. Os meus pais, eles tiveram essa doença e a minha mãe e meu pai, eles tiveram rancenias e se internaram aqui, então eles se conheceram aqui e tiveram seis filhos aqui comigo. Era muito difícil ter filhos aqui, mas aí, graças a Deus, no tempo da minha mãe já podia ter filhos e criá-los aqui. Inclusive você tem hoje em dia movimentos que são chamados de movimentos de luta pelos direitos rancenianos. Você tem o Mohan, o Movimento Nacional, tem a sede em redenção e que a luta inicial, a luta principal inicialmente foi pela reparação, a indenização das pessoas que passaram pela experiência da internação, mas que hoje, pelo menos a partir de 2012, tem uma tendência de uma luta pela reparação, ou seja, pela criação de um benefício para os filhos dos rancenianos, os filhos separados dos pais. O Mohan também desenvolve nacionalmente políticas, por exemplo, de testes de DNA para identificar paternidade, e edita um boletim, que é muito conhecido, que é um boletim que trata não só da vida e trajetória de pacientes com rancenias, mas também trata da questão da disseminação de informação sobre a doença, etc., luta contra o preconceito, são todos os temas que aparecem. Eu nunca sofri um preconceito direto, assim, graças a Deus, as pessoas que eu convivo, os meus amigos, todo mundo sempre foi muito compreensivo, porque eu sempre chegava e contava, e eu nunca tive vergonha de dizer que morava aqui dentro, porque não faz vergonha nenhuma. Meu irmão também já sofreu muito preconceito. Meu irmão, ele estava passando na rua, e uma mulher lá, na rua, pegou e gritou com ele, disse, sai daqui, é leproso, teu lugar não é aqui. E na hora ele não teve reação de nada, porque realmente você não vai ter reação de nada, né? Mas era para ter justiça para essas pessoas, porque isso é muito, muito chato. E eu fico com até uma certa, digamos, raiva de ver as situações que as pessoas passam, que moram aqui dentro. E no caso das colônias em particular, e da colônia de Antônio Diogo em específico, você tem dentro da instituição toda uma criação de uma espécie de uma microcidade ali dentro. Então, ali você tem, você tinha um cassino, você tem vendas, você tem hospital. Então, você tem toda uma recriação de uma cidade ali dentro. Uma cidade que é, curiosamente, que é uma cidade criada para, teoricamente, proteger os sadios da doença. E que hoje, nas narrativas dos pacientes, ou dos ex-pacientes que estão lá, se torna uma cidade muito mais protegida do que o que há fora. Na medida em que a colônia tem uma segurança, tem muros na colônia, etc. Não é qualquer pessoa que entra. Ou seja, você tem que ser morador ali para entrar. Então, esse espaço que, antigamente, era considerado o espaço perigoso, o espaço onde você poderia se contaminar, hoje em dia é considerado um espaço muito diferente, um espaço de proteção e última análise. E as ruas, nós temos três ruas. É a rua São Sebastião, a São Luís e a Santa Isabel. Elas são identificadas por cores para facilitar. Porque muitos pacientes não tinham, não sabiam ler, não sabiam em que rua morava um parente. Aí foram divididas apenas para identificar. A rua São Luís é a verde, a rua Santa Isabel, amarela, a rua São Sebastião, que é lá dos fundos, azul. Uma coisa legal, assim, pensar sobre a colônia, e a colônia de Antônio Diogo, sem dúvida alguma, passa por isso, é pensar como é que o espaço fala, num certo sentido. Então, por exemplo, na colônia ali você tem uma separação dentro da igreja que é entre sadios e doentes. Então, assim, em que medida esse espaço fala sobre o processo de internação? E a questão de moradia aqui? A senhora sempre gostou, nunca quis sair daqui depois que ficou curada? Não, porque minha mãe morreu, né? Para ir para a casa de irmão, tudo pobre, tudo era gente pobre. Fiquei por aqui, aí me casaram, muito nova também, muito nova. Mas me casaram, e o marido morreu. Eu vivo muito bem, graças a Deus. A família aí dessa moça aí, mas a Tereza, minha xará, me adotou. Tudo ela que faz por mim. Bota gente para cuidar de mim, quando vai passear me leva. Ontem mesmo, passei o dia fora. Viu com ela e a família, na casa de uma sobrinha, almoçamos por lá, foi ótimo o dia ontem. Ela me leva para o médico. É uma mãe, porque ela faz conselho e faz comigo. Bota gente para cuidar de mim. A Tereza agora está dormindo comigo. Uma noite, outra não, e ela está por aqui. Então, e eu velando. Nós já temos até pena de chamar. Mas é uma família mesmo, boa para mim. Tudo me quer bem. Graças a Deus, graças a Deus. Sou aquela pessoa que eu vivo feliz. Eu não sou aquela pessoa que eu vivo, não. Apesar de eu ser essa pessoa que sou, mas eu posso dizer que sou uma pessoa feliz. Que eu viajo, eu saio. Graças a Deus. Porque eu vejo também, por outro lado, isso aí sou uma pessoa que eu vejo, que existem outras pessoas mais difíceis, com dificuldade, né? Eu sempre mostro isso para as pessoas. Eu digo, olha, eu dou graças a Deus ser essa pessoa que eu sou. Uma vez eu falei assim, até uma pessoa disse, mas como é que o senhor não acabeu de ódio? O senhor diz isso aí. Eu digo, sabe por que eu digo? Porque eu mesmo sei que existem outras pessoas com a situação mais difícil do que a minha. A minha não dá nem como eu faço assim, eu troco uma cama se for preciso, faço pano aqui, as vezes que eu quero. Tem que ir fazer tudo, mas na hora que precisa, eu faço. Se eu vou para casa, você pensa que quando eu chego em casa, eu passo de mão ou outra, faço tudo. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não, graças a Deus não. Não tem problema não, graças a Deus. Não tem problema não. Não tem problema não, graças a Deus. O que é isso?